Cê é do bem ou do mal? Resposta não é do tio? Fala agora! Fala criatura! Não! Caralho! E aí galera, já bem vindo a mais um vídeo no meu canal Quem fala é o Pinguim Uma canal de séries de terror E hoje pessoal, eu tô vindo aqui na lenda da criatura Pra quem viu o vídeo anterior Praticamente nós salvamos o trabalhador Que tava sendo possuído pela criatura Mas só que ele sumiu no final do vídeo Entrou no meio do bagulho e sumiu Tô vindo de dia aqui De dia mais ou menos Porque tá de noite já Pra dar uma verificada O Rodolfo tá vindo daqui a pouco também Mas tô meio ansioso Já tô aqui na lenda da criatura Então já vou entrando pra dar uma verificada E aí vocês vão tá vendo que você Vou tombar com o trabalhador ou com o morto Beleza? Então, se você é novo no canal É um canal sobre lendas E gente, se é novo também Se inscreve no canal Segue o Instagram Vai tá na descrição do vídeo E bora pra mais um vídeo? Aí galera, pra vocês verem Tá escurecendo Tô aqui na frente da criatura Tô sozinho novamente Tô esperando o Rodolfo chegar Então praticamente já vou entrando já Vou atirar minha lanterna aqui Porque pra dar uma visão melhor Tô com a minha pistola carregada E bora lá Gente, vou dar uma entrada diferente aqui Vou por trás Tá limpo Eu tô na procura Daquele senhor Morador Trabalhador Quer dizer que nós Salvamos Mas se ele voltou, né? Só pra conferir mesmo Só faltou baga criatura aqui Meu pai amado Tá de boa O que é isso aqui? Tem um negócio estranho aqui galera Pera aí Galera Achei umas ossadas Com dente Dentro de um saco Estranho aqui Senhor Está por aqui? Opa, barulho aqui embaixo Vou dar uma conferida aqui Opa, barulho aqui embaixo Vou dar uma conferida aqui O barulho de água mesmo galera Esse aqui é um bagulho estranho Mas é um É a mata Tem alguém aqui? Espere, espere Gente Alguma coisa Andando atrás de mim Tem alguma coisa aqui Tem alguém aqui? Caramba Vou entrar com tudo Mano Mano Caramba A criatura Veio Galera Mano Eu dei um tiro Eu dei um tiro Veio Gente A criatura Não sei se é do mal É do bem Veio Mas A gente Está vindo Veio Deus do céu Caramba O meu Tem que chegar logo Meu pai Está vindo Está vindo É o seguinte Galera 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 Está vindo Vou parar Galera Nossa Nossa Como essa criatura Feio Veio Meu pai Amado Mas Gente Vou pular Em cima Dela Ela Está aqui Galera Acabou a bala Carregar Mano Gente Não sei se vocês viram Veio Carreira Serra do bem Ou do mal Oxi Maria Vou tentar quebrar Um chifre Deu Por lá Em cima Dela Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui Gente Vou Mais calma Mais tranquilo Porque praticamente Eu vou fazer Uma Emburrada Burrice É burrice Mas Espera Gente Vou carregar Aqui Aí Pronto Carreguei Me errando Vixe 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 Ela está ali embaixo Galera Lá Pessoal Está ali embaixo Nossa Gente É agora ou nunca Mano Olha lá Galera Ela está aqui embaixo Ela está embaixo de mim Mano, eu vou pular em cima dela Vai lá, galera Onde ela está ali Mano do céu Viatura Azazel Oi, Ada Olha lá, galera Ela aqui, pessoal Sobe aqui em cima Quero só ver Nossa, que coisa feia, mano Olha, eu estou embaixo dela, velho Estou em cima dela, quer dizer Caramba, velho Mano Caramba, mano Ela está aqui embaixo, pessoal Caramba Mostra aqui em cima já Caramba, velho Ela estava lá embaixo Na hora Cacete, velho Mano, ela desceu já, pessoal Que criatura louca Gente Que criatura Gente Acho que ela está a virar É quem me pega Vocês querem caminho Cabeça de Deus Cera do bem, irmão Resposta não é o tiro Fora agora Fora, criatura Caramba Cacete, pessoal Coloca o cacete Mano Você é do Mano, ela falou não, velho É do mal, velho Caramba Eu estou preso aqui, cacete Nossa Pessoal, ela está aqui atrás de mim Gente, vou vazar embora, velho Caramba Ela sumiu, velho Pessoal, é a deixa Vou esperar o Rodolfo chegar no outro lado Mano, está vindo Está vindo Galera Caramba Gente Cera do bem Me ajuda A pega a casa do mal Cuidado Ela está brincando Mano, eu vou ficar sozinho Ah, cacete Que susto da pega, mano Porra Você está louco Mano, do céu Mas, pessoal Vou esperar na porteira O Rodolfo chegar Não vou voltar aqui à noite Sozinho não vai ter como mesmo, não Porque foi destemoso Até daqui a pouco, pessoal Até o próximo vídeo Ah, pera aí, galera Não estou de boa O movimento praticamente de dia agora Não encontrei um trabalhador E nem um morto Morto nada, né Que não é só o voo Eu não sei se ele sumiu Foi para o céu Mas desapareceu na minha depratação Se você viu o vídeo anterior Vocês vão entender Vou lá Encontrado com o Rodolfo, pessoal Falou Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma